Oi e aí pessoal beleza já caguei-me aqui na área de volta com Elden Ring e acompanhado como sempre de Nisudo o foiceiro sensual com trajes de pano mais leves e vamos continuar na nossa exploração então no último vídeo a gente conseguiu a completar aquele castelo Lucária e vamos seguir aqui caminho porque nós ficamos ainda com boa parte do mapa para ser explorada então vamos ali pegar o mapa e vamos fazer essa costa toda aqui para baixo é provável que hoje seja um episódio mais lá estranho porque o último foi meio tenso cara e aqui é só jogar relaxar bem que pô jogar Elden Ring para para relaxar é uma coisa meio bizarra né E aí eu não peguei isso aqui não não E aí E aí pegar fogueirinho aqui vamos pegar o mapa Olha tem uma igreja ali hein a igreja ou são só ruínas é só ruínas né Ah tá mas eu vou para baixo Opa liberou bastante mapa na verdade liberou tudo esse lado aqui que eu tava oculto não que tenha lugar para a gente ir né mas e olha só tem muita coisa para baixo e vamos lá vamos colocar nossos marcadores começamos aqui e vamos aqui em cima e também sem saída aqui numa árvore vamos ali que isso aqui pode ser danjo e um para o sul primeiro eu tô gostando muito dessa foi esse aqui e o alcance dela é bem maior do que a massa que eu tava então facilita mas eu que eu sou ruim de mira e fica mais fácil para mim que eu posso atacar qualquer lado que acaba acertando vai ter uma skin na minha minha cara aqui e o cavaleiro aqui ela tá aí e tá interferindo aqui na luta aí o cavaleiro o cavalo dele da ombrada E aí é né eu tô com pouca armadura um roupinho de pano botei só para dar uma variada só para a mão é pesado ficar carregando aquela armadura o tempo todo é uma procissão ali vindo só dar uma explorada aqui ver que que a gente enxerga a caravana a vontade de pular na carro assim descer aqui vamos lá vamos dar uma cacetadinha no gigante aqui para disparar hein vai com o maguinho pô não tô acertando vai com o maguinho vai com o maguinho Opa, por aqui. Juntou muita gente agora, hein? Vai que o pessoal começou a andar. E tem cachorro também. Ataquei pessoal ali atrás. Esse cachorro. Só não cansa de correr não, hein? Antigamente era mais fácil matar o pessoal da caravana. Eles foram mais espertos. Dando menos brecha para. Vamos lá. Tá acertado aqui no gigante. Tadamba. Caramba. Rola. Vamos limpar aqui o chão. Tá sujo. E foi, né? Falta um ali na frente. Deixa eu mudar para pegar o item, tá? O que que tem aqui? Espada de cavaleiro carinho. Não tem uma espada dessa já. Sabia que tinha um. Como é que tá? 300. Não vou atacar não. Bugou. Pô, consigo matar porque deu muito 300 de experiência. Beleza. Algum item? Não. Foi lua boa. Luta boa não, hein? Eu lubei muito ali. Perdi muito tempo à toa. Tá. Para onde eu tava indo. Tá. Eu acho que eu vou para esse dois aqui primeiro. Que é o fecho essa área aqui debaixo. Descanso na fogueira. Aí fica essa ilhazinha aqui para a gente explorar para cima. chupa esse morro, colina. Uma ilha. Ah, os maguinhos. Ele lá de cima, né? Eu vou chamar o cenário todo, mas vou matar ele. Pronto. Os bichos não estão atacando. Não tem como dar crítico do cavalo, né? Backstab. Calma aí. Calma aí. Tem uns bauzinhos aqui. Um. 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 Morreu? Não Ah, essas pedrinhas malditas Eu sei que tinha acabado Pedrilhante de cuco Eu tenho que equipar essas pedrinhas e tacar também Eu tô cheio delas O águo Sanguíneo Albinaurico Pedra de forja 4 Beleza, eu tô querendo bastante dessas pedras de forja 4 agora Nossa Boice aqui Ela já tá Como é que é? Mais 10 É mais 10? É, mais 10 O que eu preciso então? Ah tá, eu preciso então de 4 pedras de forja nível 4 Ó, um balzinho aqui Não dá pra abrir o cavalo, né? Na verdade eu preciso de 10, né? Arco de runa Maravilha Na verdade eu tô achando matar esses caras aqui é mais fácil fora do cavalo Vamos sair do cavalo Escudo de latão, não tinha esse escudo ainda Balzinho aqui Mais pedrinha de arremesso Mais pedrinha de arremesso Não Beleza, recuperei uns prásticos aí Vamos lá Tem umas águas vivas aqui Aquelas já tão zangadas, né? Vermelho já As boas Ai caramba Opa, tem um item ali Agora tem minha magia Magia antiveneno, né? Vamos usar depois Ter escudo de água viva Que caminho Até a gente tá usando o escudinho Embaixo Olha, é mais pesado do que o meu Pesa 3 Esse aqui pesa 8 Ah, mas é 100 de defesa Não tô usando escudo Opa, olha só Eu já tava esquecendo aqui de Curar meu envenenamento Só pra falar que eu usei Ih, olha lá Um escudinho aqui Vamos lá, ó Tem uma estradinha pra cá Pra gente botar o marcador Será que tem uma caverna mesmo? Não Vamos no vácuo Pô, crente que a gente Rechar uma entrada aqui Pena Vamos lá, vamos Tinha uma fogueira aqui pra baixo, né? Que a gente já falava Tem Tô vendo ela ali Aqui, aqui deve ser pra subir a colina Vamos descansar Opa, subi de nível Opa, faltam 2.500 Será que a gente consegue usar? 2.500 almas aqui a gente tem? Deve tem, né? Depois dessa aqui Não usei demais 88 88 88 já dá pra usar 88 pontos de foco Já dá pra usar Outra Outra Tá, mas antes eu vou usar esse cinza de página aqui Só pra gente ver como é que é Depois a gente troca pro mercenário Enquanto isso, né? A gente vai lá pro 1 Vou botar aqui um marcado 2 Só pra Facilitar o caminho 2 Vou usar as cindas lá em cima Só pra gente ver Mais águas vivas Ó, matei uns amigos de vocês ali Não morreu Tá, já vi que aqui tem bastante água viva Aquilo Ó, o gigantão ali Ih, tem outro aqui Onde é que eu tô? Tá, vamos dar uma olhada aqui na esquerda Então, primeiro Aqui é a parte Altura média, né? Com licença Tô só passando aqui Ali o gigantão Uma caverna aqui, pressão Uma passagem só Uma galera ali Não, isso aqui Isso tudo eu já passei Fiquei de mal Não sei se eu quero lutar contra esses gigantes Tem uma capa lá bonitona Não, cara, isso aí deve ser forte Eu não estou entendendo nada e não rolou como eu queria não sei se estava no chão também que eu não apertei eu vou tentar me vingar é para que né só para apanhar mais Seguir o caminho Desviar do gigantão aqui de baixo A gente vai ter que lidar com outro gigantão lá em cima né Eu acho que era minhas almas eu não consigo usar aqui o o gigante saiu corre para a cabeça que ele não tem não é como é que eu vou dar crítica se ele não tem cabelo eu não tenho nada Beleza Tá, então Tem um castelhinho pra lá Aqui nesse canto tem uma coisa Não Confirmar aqui, né? Porque Castelhinho? Não, torre É uma torre, né? É Ih, tem vários Ah, um teleporte Aqui Ah, isso aqui que pede Chave de espada imbuída Sim Eu vou daqui a pouco Porque pode teleportar que nem da outra vez Pra um lugar que não dá pra voltar logo de cara Quer dizer, eu acho, né? Não me enganei Ah não, dá pra voltar usando o mapa Vamos lá, vamos olhar aqui em cima Já estamos aqui Ih, mas tem vários desse Eu não tenho esse monte de De chave Só tinha uma, né? É, não tem mais Bom, então Eu podia ter Será que eu fiz uma escolha boa? Provavelmente não Gastei logo no primeiro que eu vi Eu podia tirar a chave, né? Eu usei Voltei aqui Pego ela Usa em outra estátua Ah, tem um teleporte aqui E um baú aqui em cima Teleporte de fogueira Bom, então tem três Preciso descansar, não? Tem três Portais Portais de teleporte Ativamos um Vamos poder ativar mais um Deveria aguardar pra usar em outro local? Veria Bom, mas agora dá pra gente voltar ali? Vamos Antes de eu ativar os outros Vou pôr nesse aqui, né? Só pra caso A gente teleporte Entre no primeiro Aí lá o de cara Ele peça uma outra chave A gente tem uma aqui Onde vamos parar? Nossa, como eu tô longe Que lugar é esse? Vou dar uma olhada aqui em volta Ué, mas o que é que eu vim fazer aqui? Isso não tem caminho Ah, dá pra descer Eu sei que era uma ilha flutuante isolada Um dia Dez Um dia Um dia Dez Dez E olha que eu tenho o anel do gato. Vamos colocar ele? Medalhão do gato, né? Tá ali, Juman. A gente tem que parar em cima da árvore, é isso mesmo. Vamos lá, onde é, pra cá, né? Bom, agora eu não posso tomar dano caindo. A descrição é muito clara, anula qualquer dano de queda. Não é nem reduz, é a nula. Esses bichos aqui são fortes, né? Podia sangrar, né? É, não dá não, cara. O cara tá me atacando de longe ali, tô tomando muito dano. E não tô dando dano neles praticamente. Então aqui eu volto depois. Passivam minhas almas. Vamos abrir um outro portalzinho aqui só pra dar uma olhada. Aquele lá de baixo foi bem difícil, aí tem esse aqui da direita, da, vamos nesse aqui. A mensagem aqui, o céu noturno incessante, eu podia ter lido pra saber o que que era o outro, né? Olha, tem mais subterrâneo pra cá, mas é, né, ficamos de voltar aqui nesse ainda. Um cara sozinho ali, triste. Um cara sozinho ali, triste. Tô vindo pro lugar certo, era pra eu ter caído. É, não tem nada pra cá. Ainda pra descer, né? Anel do gato. Confiando que eu não vou tomar dano por causa do anel do gato. Agora, eu vou lá até lá embaixo, eu não confio muito não. Vamos tentar? Anel do gato. Mas tem que ter chão. O anel do gato mentiu. Tá ali junindo o gato. Será que a tradução tá errada? Equipamento. Aqui, ó. Torna o usuário imune a danos de queda. Imune. Não, não, não queria ter tirado. Imune. Eu li imune, tá? Vocês também devem ter lido. Para aquela altura ali, pelo menos funcionou. Então, quer dizer que imune não quer dizer imune, né? Pera pra cá. Aqui, ó, ele tá com cara sem inimigo forte, hein? E já tem escudo. Tentar com o pessoal com o escudo é meio chato. Não é mais que eu tô com meus trajes de pano. E parece muito forte. Colar manchado é outro talismã? É. Aumenta robustez, imunidade e foco. Ficou muito claro. Ficou muito claro. Ele foi inimigo, né? Cara, a gente vai apanhar muito, cara. Ó, 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 o cara. Ih, é aquele cavaleiro de crisol, crisol. Eu lembro desse escudo. A gente não conseguiu matar ele. Essa roupinha de pano que eu tô aqui não vai dar, não. Vem com roupa nenhuma. Eu tirei três dele, é isso mesmo? Olha, caraca. Não, não, eu tenho que voltar aqui só pra confirmar que eu tirei três, três de dano do inimigo. Eu tirei três. Isso foi isso, é muito sacanagem. Vamos lá. Vai descendo. Pior aqui. Tem que dar um jeito depois de pegar minhas almas sem... Ah, como é que eu não preciso de alma, né? Deve ter quase nada lá. Sem atrair ele pra luta. Vamos lá. A gente não matou nem o fantasma dele, imagina me matar o original. É covarde. Você mesmo. Vem. Vem. Eu sinto que não é impossível, cara. É questão de pegar o timing. Mas eu vou deixar pra vir depois. Quando eu tiver outra chave dessa. Pra abrir o terceiro portal. Os lugares aqui eu sinto que ainda são meio complicados pra mim. Vamos lá. Vamos marcar o próximo objetivo. Então viemos aqui. Beleza. Vamos voltar ali pra baixo. Preciso de mais uma chave de... Estátua de pedra imbuída. Ó, aqui tem um circulozinho. Será que é inimigo? Pra gente invadir. Vou só dar uma olhada aqui. Pra ir pra árvore tem que dar a volta lá por baixo, né? Então vou colocar o terceiro ponto aqui. Vamos ali no dois rapidinho. Por baixo, né? Só pra ver se tem alguma coisa. Não, por baixo é só o lago. A parte do lago a gente explorou bastante. Larga um por um. Ah, é, tinha alguém cantando aqui da última vez, né? Opa, gostei que ele tá ficando forte, hein? Matar um... É você que tava cantando? Matar esses morceguinhos aqui em volta primeiro. Plantinho aqui. Beleza. Vamos lá. Tinha alguém aqui dentro? Tinha um por um. Fala de artéria. Por mais... Não foi, né? Matamos tudo aqui. Um tá apontando pra cá. Ah, tem um círculo aí. Já foi nesse círculo? Não. Vamos lá. Quem será o desafiante? Quer dizer, o desafiante sou eu, né? Eu que tô entrando. Tá entrando? Ah, samba. Uh, achei que não fosse dar tempo Nossa, bem na hora, eu ia levar um pisão muito feio, cara Foi, beleza Falange de lâmina grande É magia, será que dá pra equipar no Como habilidade Ah, nisso, qual é a habilidade que eu tô? Ah, é a default da foice Vamos lá, viemos aqui Agora é seguir caminho, né Lá pra baixo Se bem que eu tenho uma decidir aqui pela orla, ó Marcar um Cursorzinho ali só pra Lembrar de dar uma olhada Pagemzinha aqui estreita Olha uma cabaninha aqui E por que que eu saio do cavalo? Já tem vazão? Me invadindo Edgar, me invasou Toma aí Vai ser Edgar Hmm, no último golpe, né? Estafou Vamos lá, Edgar Envasou Eu tô pegando os itens ali e nem ver Uva Eu preciso de uva pra dar pra uma Moça que eu não lembro onde ela fica Ali só tô procurando um colar também, né? Tem uma caixa aí, uma moça falou que Um mano numa cabana Estaria se escondendo numa cabana, né? Roubou o colar dela Eu achei que fosse o pet Não deu nenhum sinal de que roubou alguma coisa Opa, as plantinhas aqui de cristal parecem importantes Opa, as plantinhas aqui de cristal parecem importantes Pessoalzinho andando por aí Estradinha vem aqui pra cima Nada Opa Vamos examinar Então deve ter uma dungeon lá pra baixo, né? Caraca, ainda bem que a gente vê esse cantinho Eu nem tinha reparado nele Se for mesmo Vou dar só uma olhadinha aqui Antes de descer Tem nada, né? Vamos lá Aí, morcego Dança da espada Eu vou dar uma olhada Se for uma dungeon, uma fogueira Se a gente encontra alguma Cinza de guerra mais legal pra gente usar Habilidade pra foice, né? Vamos lá Catacumbas do fim da estrada Dá uma olhada aqui Cinza de guerra Tem a bundada violenta Isso aqui é o quê? Opa, opa Melhora a escala com destreza Volta em que É corte giratório Dança da espada Como é que é a dança da espada? Vamos colocar Deixar padrão Quer ver como é que é a dança da espada Vamos lá Dança aí, foice Ah, são só dois golpes pra frente Esperando alguma coisa mais dramática Efeitos especiais e tal Isso aqui é o quê? Golpe giratório Envolvado na tempestade Pisão, né? Essa aqui eu gostei um pouquinho Aqui a lâmina sagrada Acabou que a gente não usou, né? Voto dourado Colocar a lâmina sagrada Vamos tirar da nossa massa Eu vou deixar como sagrado mesmo Opa, não tinha reparado nisso Eu tinha dado golpe Mas eu não vi que ele lançava um Paranauê pra frente Vou deixar a lanterninha aqui Só pra garantir que se A gente entrar numa área muito escura Ninguém vindo por trás Ué, por que a alavanca já está ali na frente? Fiz questão de usar só pra Que a alavanca já está aqui Se o chão vai quebrar Acontecer alguma coisa Portas se abriram Tá muito suspeito isso aqui Talvez eu devesse colocar uma armadura Tá vindo um monstrim, né? Só tem você? Vou pular, hein? Só faltou acertar Mas pulei Opa, armadilha aqui no chão Vamos ativar Cara, eu tô perdendo muito Eu preciso colocar uma armadura Ficar lutando com Trajes de lençol não vai dar certo não Olha o medo Cara, tá muito suspeito Tem muito pouco inimigo aqui Ué Não, tá fãd Então não é pra cá o caminho? Ó, os soldados lá da mulher de Ah, o cara Que que é isso? Ela vai me invocar um monte de estudante Lendo o livro Ué, então onde é que é a entrada que eu não vi? A porta Onde é que fica a porta? Olha que vai ter parede secreta Ih, caramba Olha que a primeira dungeon assim Eu já deixei um monte passar Olha que a primeira dungeon assim Fragmento de osso humano? Embarco do cão de guarda, mais um cajado? Agora eu vou ter que ficar surrando parede, né? Olha só! Arco de runa, eu tenho que usar um arco de runa, eu nunca usei. Nunca usei um arco de runa. Resilha de raiz, o chão parece que continua. Eu tô em luta? Não consigo. Ah, pensei que fosse a pedra de invocação, mas não é? Material. Vamos lá, quem é que nos aguarda aqui? Aproveitar pra invocar o nosso espírito aqui. Não vai, por quê? Calma aí, calma aí. Calma aí, eu tô invocando, tá vendo, né? Calma aí, deixa ele lutar também. Não, não, não mata ele, não. Calma aí, calma aí, esse aqui não é o inimigo? Por que você não tá perdendo o HP? Tem alguma coisa aqui que eu não estou vendo? Cadê o inimigo? Eu vi uma luzinha mais clara ali, mas agora eu não tô vendo mais em lugar nenhum. Ah, tô vendo. Ele tava ali do meu lado. Tá no canto. Morreu? Morreu. Caraca, lesbinha safada, cara. Cinza de feiticeiro. Pedrilhante. Cara, essa palavra pedrilhante é muito horrível. É pedra brilhante, né? Caraca, o Chris tava matando o cavaleirão lá de boa, mas não era o chefe. Caraca. Bom, pelo menos conseguimos Completar mais uma dungeon. Vamos lá, pra próximo destino aqui. Tá, o outro lado lá. Vamos pro dois. Um pode apagar. Vou pro três, né? Mas como é que a gente vem pra cá? Não tem subida aparente por aqui. Nem por aqui. Bom, deve ser teleporte, né? Vamos descobrir. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Eu preciso descansar? Deveria, né? Eu não recuperei meus frascos nem nada. Aí, eu morri. Vem ver minhas almas. Minhas almas devem estar lá do outro lado, né? Ou pra cá. Aí, eu só queria ver se você é forte. Já vi que é. Agora, deixa eu te matar. Vamos lá, vamos lá. Vamos no dois. Depois a gente sobe. Tem nada aqui, né? Ó, então. Mistério resolvido. Vamos subir. Como é que tem muitos? Opa, a fogueirinha ali. Já quero. Pronto. Descansamos. O que é que temos aqui? Torre do Joselito. Pedrilhão de cupo. Que erudição tiguinho. Não tem nenhum mistério aqui, não. Segredo. Nada. Na torre do Joselito. É, não tem. Vamos nos prender aqui com o cavalo. Também temzinho aqui. Lixo. Ó, eu fiquei decepcionado em a torre do Joselito, aqui não tem nada. Acho que dá pra subir. Ah, dá pra subir a torre do Joselito. É uma perca que tem aqui. Vamos botar a lanterninha. Só livros. Quebrando tudo. Um vândalo mesmo, né? Entra aqui na torre dos outros só pra destruir. Que não seja um teleporte. Não é. Pedra de memória. Boa, conseguiu colocar outra magia, né? Acabou? Parece que acabou. Vamos lá. Próximo destino. Seria pra cá, né? Como é que eu subo? Não dá. Dá uma olhada aqui, aqui. E aí, a gente encerra isso aí. Esse lado. Ah, esse pessoal com vários braços. Parece que não tem nada. Nada, né? Chegamos lá no... Na base. É, vamos lá pro dois. Chamei, não deve ter nada. O pessoal ficou roxo, de repente. Seu escuro. Ah, a grande árvore. Eu esqueci dela, cara. Como é que a gente sobe até aqui? E não vai na grande árvore? Aqui. Aí, mais potes. Já tem um... Carinha ali só pra me atrapalhar, né? Lá vamos, né? Então, vai ter um chefão aí. Pedra de invocação. Quantas almas? Doze mil. Eu não consigo mais usar essa magia na minha arma, porque ela agora é sagrada, né? Você queima? Parece que sim. É que eu tenho que pegar o tempo aqui. Tá em ganância. Eu achei que fosse pegar. Corre. Acorde de lanche. Ah, fiz besteira. Um errinho já era, né? Não, o que que eu fiz? Vamos usar aqui meu elixir. Tá bem que eu usei o elixir. Ah, fiz besteira de novo. Elixir não vai ajudar, tem, né? Vamos lá. Concentração. Falei errado. Fui. Cara, minha sorte, eu tô com um milhão de frascos de cura. Lágrima de cristal. Outra lágrima, pô. Vamos dar uma olhada depois que que a gente consegue aplicar no nosso elixir. Pegando mais ou mais lágrimas. Tá pegando mais ou mais lágrimas. Na árvore, só pra ver se tem um item. Só uns transeuntes. Os pássaros aqui. É, mais nada. Então, pegamos duas lágrimas aqui. Vamos voltar lá pra fogueira. Fica o mistério. Vamos ir lá pra cima. Mas, enquanto isso. Vamos só dar uma olhada aqui no. Misturar elixir. A gente pegou. Dois negócios. Duas lágrimas. Uma foi essa aqui, né? Causa a explosão da poção. Quando misturado com o elixir. Assim. O bebo explodou. Dá dano em todo mundo que vai perto. Isso aqui. Arrachada com o espinho. Não, não. Esse foi essa aqui. Restaram a metade dos pontos de força. Não tenho certeza que tenha sido essa, hein? Bom. Eu fiquei curioso pelaquela do... Ah, não. Essa aqui mesmo. Pontos de foco, né? A que eu tinha aumenta pontos de vida. É ponto de foco. Eu fiquei curioso sobre essa aqui. Vou colocar. Vou colocar e vou beber. Cadê meu elixir? Vou explodir? É pra que que eu quero isso? Não, não, não. Deve ter usos lá, mas eu não sei. Bom, então pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui. Deu pra gente dar uma boa explorada nessa área que tava faltando. Fica o mistério de como chegar aqui em cima. Mas a gente continua avançando e seguindo o caminho no próximo vídeo. Então, se você curtiu, não deixa de perder o próximo episódio. Não deixa de assistir. Não deixa de perder. Não deixa de assistir o próximo episódio. Espero vocês lá. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.